Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei? E buscam a minha alma? Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito? Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambugeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambugeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.